Oi gente, o vídeo de hoje eu vou levar vocês com a gente lá em caseta. A gente tá indo lá, eu vi um babado. Em dezembro o carro sofreu um acidente, quer dizer, o carro não nós, né? Um pequeno acidente e agora chamaram pra fazer a consulta, o seguro, né? Aqui na Itália é obrigatório o seguro, o seguro do carro. E quando acontece assim um acidente, ou grave, ou menos grave, ou um pequeno acidente, dependendo das... como que chama? Ah, os danos, os danos do carro ou os danos pra saúde da pessoa, o condutor e... As pessoas que estão dentro do carro, né, são ressacidas. Então, o carro, o dano do carro já foi pago, o Paulo recebeu. Porque esse acidente não foi a gente que criou, né? Quando a pessoa não é ocupado, o seguro ressace. Foram quatro carros e a gente tava na frente. Foi assim, o Paulo diminuiu a velocidade porque a gente ia passar numa redonda. E o carro que tava atrás, o último carro, saiu batendo nos carros tudinho em alta velocidade. Bum, 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 bum. Então, o dano que o Paulo sofreu, o carro, foi na parte de trás. E o seguro do cara, que foi o culpado, pagou os danos dos outros carros todos. A gente fez a consulta depois do acidente, porque aqui é obrigatório também. Quando tem danos, tem que ir no hospital fazer a consulta. Se tu não tá bem, mano, eu não... Se está bem, se não tem danos nenhum, não precisa ir. Mas quando tem danos e tu sofreu alguma coisa... Por exemplo, eu tava com o cinto de segurança, a batida foi tão grande lá atrás que empurrou o carro pra frente e automaticamente a gente tá bem. Como eu tava presa aqui no cinto, a parte que sofreu foi só a parte de trás, né? Eu sentia muitas dores aqui na coluna. Aí a gente foi no hospital, o médico me deu uma injeção pra dor e por aí passou. Mandou a gente usar o... Como é que chama esse negócio aqui? Colar. Ah, o colar, por causa da coluna, né? E... Aí agora, depois de três meses, isso foi em dezembro, depois de três meses, chamaram a clínica do seguro, desse homem que causou o acidente todinho. Não, nesse caso aqui das pessoas, no caso tu até te pagam a minha asseguração. Ah, é a tua asseguração. Que poi, la minha asseguração é que dei soldi all'altra, porque eu acho que é a asseguração com l'infortunio sui... sui passegeri, o privador, capito? Então, o dano é que vai ser cheio, ele vai pagar a asseguração a mim. Ah, então no caso, o seguro do Paulo, é o seguro pro condutor e mais o passageiro. Ele, é... O seguro do Paulo vai pagar esse dano a mim, mas depois a asseguração do... do... do cara que causou o acidente vai pagar. Né? É. É assim que funciona o seguro. O seguro é mesmo o seguro pra pessoa e pros danos do carro. Aqui na Itália, é obrigatório. Todo carro tem que ter o seguro em dias. E é pago por mês? Esse seguro é onde em três meses? Ou é por ano? Tivem, onde em seis meses é onde em ano. Ah, o seguro é pago por... A cada seis meses ou por ano. Mas é obrigatório. Todo carro tem que ter. Eu não sei se no Brasil, pelo menos quando eu tirei minha carteira de motorista, o seguro não era obrigatório. Né? É... Devia sim. Porque assim, assegurava o condutor. É... Né? E... E tudo mais. Pois é isso. Aí a gente vai... Estou indo agora pra consulta a última consulta depois de três meses pra ver aí como é que vai ser. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. O tempo ainda tá de areia como eu falei no outro... Como eu falei antes pra vocês esses dias aqui o tempo tá assim de... de areia, do deserto. É um fenômeno que passou ontem até na TV que esse fenômeno chegou até o norte da Itália. Normalmente parava aqui pelo centro, centro-sul, mas não chegava até o norte da Itália. E dessa vez até por lá tá lá tudo nublado de areia. Como vocês estão vendo aí? ontem tava até mais porque era um nublado. Hoje tá até... Dá pra ver ali uns raioszinhos do sol. Mas ontem e domingo era demais. Era muito nublado de areia. A gente vai passar embaixo do jardim da recha de caserta, né? É. Sim, sim, não! Não sei, sim! Não sei, não sei! Bom gente, já estamos na estrada de novo, eu não filmei lá porque não pode filmar. Mas eu fui examinada pelo médico da seguração do Paulo e já se passaram três meses, então praticamente a dor que eu senti, a dor que eu estava sentindo nas costas, na cervical, que ele me examinou e disse que ainda fica, ainda tem o último trauma. Não crônico, a dor não é crônica, mas o trauma fica. E aí a documentação ele mandou lá para a seguração? Para a seguração? Não, aquilo que eu faço antes, a diagnóstica precisa, não? Ah sim, ele vai escrever tudo o que aconteceu direitinho, a intenção dele, de como foi o acidente e tudo, como é que chama isso? O diagnóstico, o diagnóstico. E vai mandar lá para a seguração e depois eles veem lá quanto pode ressarcir a gente pelos danos. E no Brasil é seguro obrigatório, tem alguns carros, alguns condutores que fazem o seguro por conta própria, particular. É uma segurança, porque quando acontece esses acidentes, pequenos, grandes, graves ou não graves, sempre fica um trauma, o gasto dá dinheiro com remédio, para dor, para trauma, fica aquele pensamento, psicólogo, esse tipo de coisa, o carro também, os danos do carro. O Paulo estava me perguntando, quando acontece lá no Brasil e o cara que fez o acidente não tem dinheiro para pagar nem o conserto dele, nem o conserto do outro carro, se ele é o culpado ou não, como é que faz? Aí eu respondi simplesmente que o pé de dinheiro emprestado, amigo, aparente, faz empréstimo, de algum jeito tem que pagar, né? E aí o que é que acontece? Aqui o seguro paga o dano do carro, o dano traumático ou então de saúde, porque paga hospital, paga medicamento, tudo, tudo. Isso é muito importante. Aqui na Itália sim, aqui na Itália é obrigatório e faz muito bem. Está todo mundo segurado. Sim, mas claro, tem um maximão, entendeu? Tem o que é um? Massimão, se chama. Que é isso? Se chama bonus malus. É, o que eu quero dizer? Tem um maximale de solde que a assegurazione desarche, no senso que, em base a quando tu pagas, tem um maximale, tipo, por exemplo, um dano fino a um milhão de milhão de milhão de milhão de milhão de milhão de milhão. Tem um teto de limite, claro. Se tu faz um acidente envolvendo uma Ferrari, aí tu tá lascado. Não, mas pura de morte. Tu tá pagando uma pessoa que morreu, porque é uma condição de gente grave. Mas na tua asseguração cobre, não cobre? Cobre, mas na minha cobre fino a um milhão de milhão de milhão de milhão de milhão. Claro que ninguém quer se envolver em um acidente grave, ninguém. Mas se acontece, a asseguração, mesmo o mínimo, eu acho que é o mínimo, tu paga o mínimo, ou depende da marca do carro? Paga, em base a lacina e entrada do auto. Mas eu pago o mínimo maximale, cioè, agora não me recordo quanto é preciso, mas é que é bem. Depende do contrato. E as asseguradoras são, como é o nome da tua asseguradora? É conhecida, tem aliança, tem aliança, tem... Tem boa aliança. A tua é aliança? É uma vara assim que é boa aliança. E tem outras também, que é muito conhecida no Brasil. Tem muita aliança, é general, e Zurica, Zurica. É, sim, mas se acontece, vamos fazer um exemplo, se acontece um acidente, não um grave de morte, entre o teu carro, que é uma Golf, e uma Ferrari. E não vale nada. E uma Ferrari, aí o que é que acontece? É, a minha asseguração tem que pagar a Ferrari, se a culpa é a minha. Entendeu? Se a culpa é tua, a asseguração do Paulo vai ter que pagar a Ferrari, o conceito. Claro, claro, que depois, quanto eu vou pagar o ano... A anuidade do contrato da asseguração, eles vão te comer. Sim, mas não vai aumentar de mortos, aumenta tipo de 100, 200 euros. É, tá vendo por que serve a asseguração? Porque é um seguro mesmo, te assegura. Tu tendo uma máquina simples, aliás, tu tendo um carro simples e acontece um acidente com uma máquina mais custosa, mesmo assim, a asseguração paga. Então, tá todo mundo seguro na estrada aqui na Itália. E eu vou mostrar pra vocês aqui, eu não digo as estradas provincial ou as estradas dentro das cidades, aquelas dali, faz pena, faz pena de buraco. Mas as autoestradas aqui, as estradas mesmo que ligam uma cidade, uma região, são perfeitas. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui a autoestrada, vocês estão vendo? Assim, bonitinha, perfeitinha, limpinha. Mas é apagamento essa autoestrada. Quando a gente saiu da... Quando a gente saiu, não, quando a gente pegou a autoestrada, recebeu esse papelzinho aqui, ó. Aqui tem o nome da autoestrada, Nápoles, Milano, Milano, Nápoles. E a estação é a de Santa Maria, Capo Avetre. Foi onde a gente pegou. Quando a gente chegar lá no nosso destino, que é Caianello, que paga 2 e... 2,40? 2 e alguma coisa. Aí ele coloca esse papelzinho, vou mostrar pra vocês. Essa autoestrada aqui é aquela que liga o sul da Itália ao norte da Itália. Vai, começa lá de Nápoles e vai até Milão, diretamente. O Paulo já fez, e fez em quem? Em 8 horas? Mais ou menos. 5 horas e meia, 7. Fez em 6 horas e meia, 7 horas. Não chegou nem a 8. Quem vai muito devagarzinho, faz 8. Mas o Paulo vai de pau. Então, olha aí a estrada. Então, os pedágios fazem com que a estrada seja sempre bonitinha, organizadinha, limpinha. Está sempre pintadinha. Ó. Porque é particular. Paga pra andar nessa estrada. Infelizmente, as outras estradas dentro do provincial, aquelas dentro das cidades, faz pena. Porque são todas espuracadas. Mas, quem é responsável por essas estradas? Quem é? A prefeitura? Eu sou sutilizador. Estradas regionais. É. Provinciales. Ah. Estadais. E comunais. E comunais. Por exemplo, a de Precisana é perfeita. Não tem. Ele tinha muito buraco, mas aí a comunidade ajeitou. Está bem bonitinha. Depois eu mostro pra vocês. Já a outra, saindo de Precisana, aquela provincial, é tudo esburacado. Que o responsável é a província. E eu não sei se não tem verba ou a verba é destinada a outra coisa. É mais ou menos uns 30 quilômetros lá de onde a gente pegou a autoestrada até onde a gente vai sair. Vocês estão vendo aqui essas três? Essa daqui é a via veloz. Aqui é a mais ou menos. E aqui é a mais lenta. Que normalmente é onde caminha os caminhões. Eles não podem, a não ser por ultrapassagem. Pegar essa aqui do meio e a veloz quase nunca. Nunca. Aquela ali, ó. Onde passou o carro bem mais rápido. Pois é. E vocês estão vendo aqui que nessa terceira, os caminhões, ó. Caminhões de carga. E eles só podem trafegar nessa estrada até sábado de manhã. Depois tem que parar. Só o transporte especial e o frigorifero e o transporte no alimento e possam caminhar. Para tudo e recomeça no domingo, né? Domingo à noite aí pode já pegar a estrada. Olha aí, ó. Para ultrapassar eles pegam a segunda estrada. Mas se não eles têm que caminhar lá naquele lado. E aqui onde o Paulo tá, pode ir no máximo quanto? Máximo 130. Mas o povo vai. Por exemplo, as Ferrari passam aqui nessa estrada aqui com 230. Sim, mas tem controle na velocidade. E quem tem uma Ferrari tem dinheiro. Quem tem dinheiro paga. Sim, e tem uma patente superado no 130. Por exemplo, ó. Aquela... Fora a brincadeira, né? Ali naquela terceira, no máximo 130. O senso é isso aqui. Aquela mais, a destra, tem que... Onde um tem que manter se está a rua livre, entendeu? Tem que se manter sempre na destra. Se a rua não está livre, allora tu comentei ocupar a outra passou para... Para passar... Aqui, tu tem que deixar a estrada livre. Claro, se eu tô nessa daqui andando igual uma tartaruga... É sempre de front da minha, não nesse sul. Tem que caminhar lá, entendeu? Por um serratinho do treino. Passou nem uma Ferrari hoje, não foi? A gente não vê nenhuma Ferrari. Porque normalmente... Passa sempre. Algumas. Agora a gente vai entrar aqui... Aqui, ó. A gente vai pegar Caianelo. Aqui as minhas áreas. Aí mostra o papelzinho. Aqui, ó. Ali onde ele é paz, passa direto que é um aparelhinho que as pessoas fazem abonamento. Onde tem carta, paga com o cartão do banco. Onde tem carta? Onde tem ele passa, paga com o aparelho eletrônico. É. Colegado diretamente com o banco. Aqui é caixa automática. Coloca o bilhete. Ali, ó. O Paulo vai ter que pagar R$2,10. Tá vendo? Colocou o dinheiro. Ele vai contando e depois abre a rua lá, olha. Ali, ó. Abriu. Me dá fala. Arracha, fala. Arracha, fala. Agora eu vou mostrar pra vocês a estrada provincial. Que tá mais quebrada. Esburacada. Porque não é privada. Tem. Mas sai dos bolsos dos italianos o dinheiro, muito dinheiro. Só que não é repassado. Porque é outra assiguração, que tu não falou, que é outra assiguração, né? Nós pagamos o bolo. Uma taxa anual de processo do carro. Essa taxa tem no Brasil, que se chama IPVA. Aqui se chama bolo. Bolo? Bolo alto. Bolo. Bolo alto. E aquele dinheiro precisa pra a região, a província. As ruas, aquele dinheiro que cada condutor, que cada carro paga, é pra ajeitar essas ruas. Rua regional, provincial e o dinheiro, imagina aí, cada carro desse que paga a taxa e não é repassado. Olha aí, ó. Os buracos da rua. Vocês tão vendo? Pois é. Tchau. 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 Tchau.